E em Aracatuba, o segundo turno das eleições foi marcado por tranquilidade em todas as zonas eleitorais, viu gente? Vamos acompanhar. No maior colégio eleitoral de Aracatuba, a Escola Estadual Professor Manuel Bento da Cruz, a votação do segundo turno para governador e presidente ocorreu de forma tranquila durante todo o dia. Muita gente decidiu votar no período da tarde para evitar filas. Foi mais tranquilo, normalmente o pessoal vem bem depois do almoço, já aproveita para sair e optei para vir mais tarde. É mais tranquilo agora, para votar no finalzinho. Evitar filas. Evitar filas, evitar muita gente aqui. De manhã nós tivemos um movimento maior de eleitores, agora a tarde está bem tranquilo, mas nós não tivemos nenhum boletim de ocorrência, nenhum crime eleitoral, tudo muito tranquilo, todo mundo votando na maior tranquilidade. Mas alguns eleitores chegaram em cima da hora. A Ana Paula conseguiu entrar na escola faltando apenas dois minutos para o fim da votação. No fim, o alívio. Deu tempo. Não tive oportunidade de vir mais cedo. Aí foi em cima da hora mesmo, muita correria. Segundo a justiça eleitoral, o segundo turno aqui em Arasatuba ocorreu tranquilamente. Duas urnas tiveram que ser substituídas e nenhum crime eleitoral foi registrado. Foi tranquila. Nós tivemos algumas reclamações, porque o voto de presidente, se você apertar, quando entra na tela de presidente, e se você, a hora que entra a tela, e se você confirmar muito rápido, você não vê a foto. E outra, ela difere do governador, porque ela vai aparecer carregando e fim. Então, às vezes, causa uma certa dúvida perante o eleitor. E em termos de urna eletrônica, nós trocamos duas urnas por problema mecânico, que nós substituímos por urna de contingência. No diretório do Partido dos Trabalhadores, a movimentação foi tranquila após o fim da votação. Os apoiadores do candidato Fernando Haddad acompanharam lá dentro a apuração dos votos. Já os seguidores de Jair Bolsonaro se reuniram na Avenida Brasília. Bolsonaro recebeu mais de 55% dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad, mais de 44%. Já na disputa estadual, João Dória, do PSDB, se consagrou vencedor, com mais de 51% dos votos, em uma votação apertada contra Márcio França, do PSB, que recebeu mais de 48% dos votos.